Me fala seu nome. Meu nome é Amanda, eu moro em São Francisco, na Califórnia, e essa é a minha quarta vez aqui no Coachella. Amo, adoro. E o que é mais legal aqui? Eu acho que encontrar gente de tudo que é lugar, fazer amizade, quando você acampa, então é uma loucura. Já acampou? Já, já acampei. E aí, tem condição assim ou fica muito sujão? É meio complicado, tem fila para o chuveiro, fila para o banheiro, você cansa. Você cansa mais do que, imagina, ficar a fila no sol aqui duas horas para tomar banho. Nossa. É complicado. Mas vale a pena. Vale a pena. E esse ano o que você está querendo mais ver de show? É, Muse. Muse? Muse. Legal. Então valeu, Amanda, é um grande festival para você. Obrigada. Valeu.